O nome de batismo é Carlos Roberto de Oliveira, mas foi com o apelido que de croga ganhou popularidade. Vou fazer um bebo lá na casa da vovó, o prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. Cantou como ninguém o dia a dia do subúrbio carioca e da baixada fluminense, deu fama à praia de Ramos e elegeu a sogra, sua musa inspiradora. De repente o rebuliço, era minha sogra se afogando, beleza, beleza. Só em lembrar eu fico satisfeito. Foi a primeira vez que a velha deu adeus pra mim. Na marra, mas deu. O artista morreu aos 66 anos na casa onde morava em Mauá, distrito de Magé. Segundo parentes, há mais de um ano ele convivia com o diabetes e fazia hemodiálise duas vezes por semana. Após uma sessão, se sentiu mal. Chegou a voltar para casa, mas infartou. O samba de humor tinha três representantes, Bezerra da Silva, Moreira da Silva e Dicró. Em 1990, o trio se reuniu e gravou o álbum Malandros em Concert, uma paródia aos três tenores. Com a morte de Dicró, o samba brasileiro perde o último dos malandros. A reverência dele, como era do Bezerra, como era do Ki de Moringueira, está bem escasso, né? Mas o mundo do samba está bem representado, tem muita gente boa, mas é certo dizer que nós perdemos sim o último dos malandros. Assim que eu comprei um apartamento na Tijuca, que eu mudei, o único negão do prédio sou eu. Todo mundo espantado, me olhando. No dia seguinte, quando parou os carros da TV, os moradores, está vendo? Falei que esse negão ia aprontar alguma coisa aí, eles não sabiam que era artista. Estamos fora de uma capital, consulta o disco do titílico. Sujeito inteligente está aqui. Matemática socorro, vai lá. Você tem que estudar, continue estudando, é de gente educada, e o Brasil está precisando. Você tem que estudar, continue estudando, é de gente educada, e o Brasil está precisando. Estou fazendo uma música para uma determinada sogra, que todos os homens do Brasil e do mundo vai comprar esse disco. Presta atenção que beleza de música. A sogra da minha mulher, gente boa, adoro a sogra da minha patroa, beleza? A sogra da minha mulher, gente boa, adoro a sogra da minha patroa. É a melhor sogra do mundo. Aliás, a única sogra que o Presta está aqui. É, minha mãe. Dessa mãe. O ateladrão tem medo de ir, eita lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi. É isso aí. No lugar onde moro, o ateladrão tem medo de ir. Eita lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi. Ladrão não anda de noite, porque tem medo de ser assaltado. Já viraram o camburão, eita lugar carregado. Um cara foi assaltado, por quatro sujeitos barbudos. Levaram o dinheiro do cara, e o anel, um dedo e tudo. Eita lugar. No lugar onde moro, o ateladrão tem medo de ir. Passa a lava da verba. Eita lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi. Gente, parece piada, mas é perigoso de fato. A bandeira lá do meu lugar, tem o retrato de um gato. O motorista de entrega, está bobo até agora. Roubar o pneu do seu carro, a 60 km a hora. Eu não sou vascaíno, eu sou o Vasco. E o Vasco não bate em qualquer um, porque ele é faixa preta. E todo mundo fez do pelo sinal, fez da cruz de malta. Resolva. O prendo é minha sogra, sai numa pedra só, vaca, cavalo. O prendo é minha sogra, sai numa pedra só. Quem ganhou tem que levar Quem ganhou tem que levar Na terceira pedra O prêmio de consolação Leva um crioulo bicha Já bem que não tem nenhum na torcida Ou uma branca sapatão Se tem aí eu não sei Eu sei que lá em São Januário O garota tava dançando com uma mulher na torcida Dança pra lá, dança pra cá De repente ele parou de dançar e falou Vê só, desculpa que eu vou parar Porque eu tô ficando de pau duro E a mulher olhou pra ele Eu tô bem, mochão Quem ganhou tem que levar 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 Pra lá eu vou fazer Fazer o bingo Pra na casa da mamãe Eu vou É uma pena, é uma pena Mas o que tem de policial Perdendo emprego Porque na chatuba não tem ladrão Não tá no gibi na mão Chatuba, cidade modelo Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Ah, vou morar na chatuba Preciso morar Lugar que ninguém me perturba Pra onde eu vou amor? Ah, vou morar na chatuba Lá ninguém fecha janela Porque não existe ladrão A polícia anda desarmada Apertando mão em mão Em todas as casas do bairro Tem sempre um jardim florido E as mulheres casadas Tem muito respeito ao marido Eu preciso morar Vou fazer um bingo Lá na casa da vovó Vou fazer um bingo Lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só O prêmio é minha sogra Sai numa... É pra acabar rápido Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Tudo brincadeira que cheguei O amor da minha vida Dona Edith, a senhora já teve Algum problema com o de Croce? Nunca Nunca Já moramos em casa A gente já morou lá no meu terreno Na casa dele E a gente sempre foi bem Nunca me abrissi com ele Nem ele comigo, não Isso é uma grande brincadeira É, brincadeira É um outro filho da senhora? É E ele é um filho que eu não tenho, né? Essa é a minha segunda mãe É a minha segunda mamãe E hoje a gente está comemorando O dia das sogras E eu estou feliz da vida Porque é a minha fonte inspiradora Ela como não é rica Não teve herança nenhuma Está colaborando com alguma coisa Que eu tenho que sustentar A filha dela e mais três netos Acho que eu tinha que ser indenizado, né? É Pra me dar metade E a pele não é interesseira ainda Se você não ganhou nada Não fique preocupado Porque na segunda pedra Você leva o meu cunhado Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Qual foi a reação da senhora Quando a senhora ouviu Pela primeira vez Esse tipo de música Falando da senhora? Não tinha isso Só como é Fiquei como é Eu gostei Meu marido Que achava a mim, né? Tá vendo Seu gente Reclamando Não é botando você Nada Não coisa Tá botando você Abaixo É que abaste o quê? Deixa de invenção Ele tá brincando comigo E não faço questão não Ele não tá ganhando dinheiro dele Então deixa de ir pra lá É, inclusive falou Que enquanto houver sogra no mundo Ele vai ser sucesso A senhora tá rendendo aí? Tá ganhando também ou não? Tá colaborando só com sucesso? Ele tá dividindo esse negócio aí ou não? Pode A cartela é de graça Pode levar de montão Eu entrego o prêmio em casa Só não quero é devolução Deixa eu dar um corte nessa parada Eu vou dar um corte nessa parada É o seguinte Minha sogra sempre foi minha amiga E meu sogro também Só que meu sogro era crente Morreu gente errada nessa história aí Meu sogro era crente E eu fiz uma música homenageando o sogro também Minha sogra morreu Meu sofrimento veio em dobro Agora tenho que aturar O cachaceiro do meu sogro Quem é que não tem um sogro cachaceiro? Esse meu sogro era metido a esse combatente Nem serviu o exército Entendeu? E me deu uma bronca O senhor de crau O senhor por favor não me envolva nessas imundícias Eu falei O senhor Pedro O senhor tem que colaborar com alguma coisa Eu tenho que sustentar a sua filha E no fundo Depois morreu Ficou empate Com o direito da música Paguei o enterro dele Ficou tudo certo Ficou tudo direito Graças a Deus Se acaso vem empate Ninguém fique com receio A gente arranca o serrote E parte a velha no meio Quem ganhou tem que levar Vamos lá Leva essa sogra pra lá Brincadeira E com minha sogra Eu não quero graça Por ela tenho muito respeito Ela bebe cachaça O macharoto Tem bigode e cabelo no peito Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão Veja que mulher danada Pra gostar de confusão Pagou fogo no meu barraco Quebrou minha televisão Asgou toda minha roupa E jogou fora o meu colchão Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Meu irmão Não sei não Minha sogra parece sapatão Ela é de dar sugesta Ou qualquer coisa Ela fica invocada Só anda pela madrugada Uma mulher que anda barra pesada Quando tá dormindo louca Que parece trofada Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão E quando o malandro olha pra ela Ela cria o maior alvoroço E dispara o otário Qual é a sua, seu moço? A fruta que você gosta Eu como até um caroço Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão Olha pra mim de cara feia Já é um suicídio Tô mais invocado do que seria amarrado E aí vocês sabem que Eu seria tão bravo Que andar na feira amarrado Só com a minha presença De joia e freio e tremei Pois sou campeão de juiz Kung, fu e karatê A famosa capoeira Na Bahia fui eu que ensinei Dei pernada e bruxeli Quebrei o braço e do dago assustei Sou bom de briga, falei Se és bom de briga, eu sou pra bem Você diz que deu em três Já batei em mais de cem Se és bom de briga, eu sou pra bem Você diz que deu em três Já batei em mais de cem Meu gerro não vale nada Isso eu posso provar Ô, me bebe lá em casa O safado não quer trabalhar Vai abrir da geladeira E sem me cumprimentar Liga pra todo mundo Falando do meu celular O que é que ele é? Safa É ou não é? Milandra Ô, meu gerro é um tremendo Sete e um É ou não é? Safa Olha ele ali Milandra Vergonha na cara Não toma de jeito nenhum É no intitular gostoso Mas só bebe na pior Minha filha merecia Uma coisa bem melhor Quando eu falo do milandra Minha filha até chora Tô fazendo até macumba Pra esse corpo E por o que é que ele é? Safa É ou não é? Milandra Meu gerro é um tremendo Sete e um Safa Milandra Vergonha na cara Não toma de jeito nenhum Aí Meu gerro não vale nada Isso eu posso provar Come e bebe lá em casa O safado não quer trabalhar Vai abrir a geladeira E sem me comprimentar Liga pra todo mundo Falando do meu celular O que é que ele é? O safado Fale ele aí Milandra Opa Meu gerro é um tremendo Sete e um É ou não é? Safado Milandra Vergonha na cara Não toma de jeito nenhum É vestido lá gostoso Mas só bebe na pior Minha filha Minha filha merecia Uma coisa bem melhor Quando eu falo do pilantra Minha filha até chora Tô fazendo até uma curva Nesse corno Embora O que é que ele é? O safado Ele Milandra O meu gerro é um tremendo Sete e um Eu parei pra você Safado Milandra Vergonha na cara Não toma de jeito nenhum Eu parei pra você Safado Vai! Vou dar um ponto de fogo Nesse filhinho Sai de reto Miserável É safado Milandra Vergonha na cara Não toma de jeitinho Qualquer semelhança Com Alceu Maia É mera coincidência Já não se respeita Pra ninguém A polícia chegou e perguntou O malandragem Onde é a boca? Onde é a boca? Que todo mundo diz? E o malandro respondeu Que a boca é embaixo do nariz E o malandro respondeu Que a boca é embaixo do nariz Muito invocado Como aquela informação Pegaram o malandro de tapa Que foi pra caçapa De um camburão Chegou na delegacia Perguntaram novamente E o malandro respondeu Que na boca só pode ter Dente ou que tem na boca A Maria ficou dura Por causa da inflação Tá dando pra todo mundo Seus bichos de estimação Pode pedir que ela dá 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 A Maria ficou dura O galo carijó A Maria deu Deu o ganso pro Afonso Deu a vaca pro Tadeu Mas o burro da Maria Quem ganhou Fui eu Olha aí Pede que ela dá Vamos lá Pede que ela dá Pede, porcar Pede que ela dá 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 A Maria ficou dura Por causa da inflação Tá dando pra todo mundo Seus bichos de estimação Pode pedir que ela dá Pode pedir que ela dá Olha, pode pedir que ela dá Pode pedir que ela dá A periquita da filha Ela deu pro crioulo sacudido Só vai guardar de lembrança A jipoia do marido Olha aí Pede que ela dá Pede que ela dá Pede, porcar Pede que ela dá 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 Obrigado, meu compadre Vai com Deus, obrigado Pintor, pintor, pintor Eu já fui pintor E eu também já fui pintor Agora sou tenor Lava querida Na minha infância É um garotão E de ambulância Não tem bavarote Nem José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais do Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Não tem bavarote Não tem bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais do Bezerra Moreira Moreira Da Silva e de Correio Ai, que é do Bezerra Eu canto em Fá maior Lá de Morro Faço sininho Até o Cristo Redentor Coloca a mão no ouvido No pé de onde eu moro Fui obrigada Eu saí Quando estou ensaiando No quarto Lá de São Paulo Dá pra se ouvir É, mas não tem bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais do Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo Olha aí Mas não tem bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais do Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo Os três pagodeiros do rio Quando cantam Causam emoção Os gringos cobram quinhentos A gente cobra um milhão Gravamos um disco Anteonde Hoje já se engordou Ganhamos um disco de ouro Um de platinho E um disco A dor Diz aí Vamos atrás É, não tem bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais do Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo É, mas não tem bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais do Bezerra Do Calo Moira Da Silva De Correio Domingo Com três dias de nós Seguindo o povo O meu primeiro choro O meu grito foi tão alto Que a barba me deu fogo Agora vem esses caras O bode tá com a arraxada E não chega nem os pés De Moreira e Bezerra De Moreira e Bezerra De Correio De Correio É, mas não tem bavarote José Carreira Nem Plácio Domingo Eu sou mais do Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo Olha aí Coitado Moreira José Carreira Nem Plácio Domingo Tá nele Eu sou mais do Bezerra Moreira Da Silva e de Correio Domingo E de Correio Domingo Bíocê Bíocê Ava Bíocê A Liga Bíocê E O Bíocê A Mãe Esse dá nó em gravata, dá até nó em pingo d'água. Zambista de Crohn. Ele é malandro mesmo, malandro, cheio de ginga. Tá todo de... é de linho externo ou não? É? Vem pra cá, de Crohn. O de Crohn, tá aqui o CD do de Crohn. Um clássico. O Gozador. É o nome? É, né? É de Crohn Gozador. De Crohn Gozador. Todas as composições suas? É bem, é do meu filho. Seu filho também? É pra ajudar na... Na renda familiar. Eu digo que é de Crohn Gozador, Jô, porque a gente tem que levar a vida na gozação, porque todos nós nascemos de uma gozação. É verdade. Não deixa de ter razão. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Profundo. Por isso é que nós somos tão gozados. Tem uma música que é A Cara do Pai. Canta um trechinho pra ver o que você fala dessa música. Qual é a música que você vai cantar no... A Cara do Pai. Então, não canta esse trecho. Mas tem uma boa aí que tu vai adorar, que é A Cartela. A Cartela? Como é que é? A Cartela é a história da mulher que ganha... Todo dia ela ganha prêmio no bingo e o marido tá desconfiado porque é corno, né? Ele tá meio cabreta. Como é que é a letra? Olha... Essa mulher dá muita sorte. Ela dá sorte pra danar. Pior que dá, essa mulher dá muita sorte. Ela dá sorte pra danar. Aí o marido pergunta, quem te deu esse relógio? Eu ganhei no bingo. Esse cordão de ouro, eu ganhei no bingo. Esse jogo de sofá, eu ganhei no bingo. E essa geladeira, eu ganhei no bingo. Eu tô desconfiado que eu tô sendo enganado, mas eu não posso provar. Eu tô desconfiado que eu tô sendo enganado, mas eu não posso provar. E esse micro-onda... É o colégio batista. Eu ganhei no bingo. É o colégio batista que faz o... O coral. O coral? E esse micro-onda, eu ganhei no bingo. E esse celular, eu ganhei no bingo. Essa televisão. Eu ganhei no bingo. E no pescoço, esse chupão. Eu ganhei no bingo. Aí a mulher, escorreguei no bingo. Eu já tô de saco cheio. Cheguei em casa pra comer, não tem nada na panela. Quando ela chegar em casa, vou mandar eu pro chuveiro pra lavar essa cartela. Ei, mulher, vai lavar essa cartela. Ei, mulher, vai lavar essa cartela. Ei, mulher, vai lavar. Isso é da gravadora. Vocês estão aplaudindo a cartela da mulher. Tá certo. Escuta aqui. Como é que foi o negócio que você foi fazer um show em presídio? Num presídio? Eu, inclusive, me desculpando, inclusive com as presas. Porque eles descobriram meu telefone. Todo mês tem festa. E eles não sabem dia da manhã. Tá sempre lá fazendo show. De repente... Aí eu fui fazer o show de tarde. Tipo meio-dia. Tem um botequinho em frente do presídio? E eu fui lá. Comecei a tomar uma. Falar de tomar uma, eu tô aí, né? Eu também. Traz o isso aqui, por favor. Ela está noite aqui para El Senor de Crohn. Aí eu tô no botequinho molhando a palavra, que eu gosto. Molhando a palavra. É verdade, porque o dia que eu te prometo, o dia que eu parar de beber, eu vou tomar um porre só para comemorar. Isso vai ser uma beleza. Aí tomei umas bebidas lá de fora, entrei para fazer o show no presídio, chegou lá dentro, os caras têm cachaça lá dentro. Um barril, que eles roubam álcool da farmácia, está com a casca de laranja, maçã. Tempo a... Isso é chamado cachaça, álcool de farmácia com casca de laranja? Tempo a fermentar, tem. Aí eu vou beber o quê? Ele vai tomar, me deram logo 200. Eu tomei tudo. Mas eu esqueci que eu estava no presídio, um teatro. Um guarda tem um teatro. Para mim, eu estava num clube qualquer. Aí eu esqueci, foi... Oba, assim que eu gosto de ver. Casa cheia. E eu notei... Notei que ninguém bateu o palco. E eu fiquei chateado porque eu não fui aplaudido. Aí eu falei para ele, ó, senhora, rapaziada, se eu não estiver gostando do meu show, pode ir embora para casa. Sou obrigado a ficar aqui para me aturar. Você tem que se soltar mais e tal. Tem que se soltar mais? E aí cantei, cantei, inclusive, uma música antiga. Olha, arrimar o negócio é arrimar. Olha, arrimar. Aí cantei, ninguém bateu o palco. Olha, foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês. Espero ano que vem encontrar todo mundo aqui no Arbor. E nunca mais me chamaram. Então eu estou te falando isso. Não foi a nível de gozação em cima deles, não. Foi um lapso. Eu pensei que eu estava na rua mesmo. Porque eu sou meio esquecido. Sou meio esquecido. E depois de tomar aquela quantidade de cachaça. Pois é, rapaz. Agora você é breve. Rapaz. Ô, rapaziada, você desculpa o negão aí. Tem que desculpar. Foi um lapso, né? Você pensou que estava no teatro. Pensei que estava no teatro. Sério? É todo organizado. Os presos não usam mais aquela roupa. Inclusive, eu vou fazer um personagem num determinado programa de televisão que eu faço o papel de um preso. E que o professor, quando me vê, toma um susto. O que você está fazendo aí? Não, eu estou aqui, eu quero me formar em direito para ter o direito de continuar. e não há preso. O cara estranho, eu falo, não, eu vou perder uma boca daquela, casa, comida, roupa lavada, segurança, tudo as coisas otário que paga, as coisas otário que paga o imposto de renda, aí a plateia vem para me bater e eu meto a mão na cintura e se pensa que é um revólver, eu vou com o celular. Aguenta que eu vou ligar para o meu padrinho. Alô, Brasília! Aí, não, fala com o professor, aí passa o telefone do professor, o professor, quando pega o telefone, toma um susto, porque ele descobre quem é meu padrinho em Brasília. Me dá nota 10 geral. É o papel de um preto. Mas é por aí, eu estou falando bobagem, de repente eu já saio em cana daqui mesmo. Não, imagina, não tem isso. Não tem isso. E show? Você já fez algum show que você chegou e não era bem lá que era? O sol acontece comigo mesmo. Eu já troquei pneu errado, né? Como é que é que troca pneu errado? Troca o bom pelo furado? Pois é, bora. É porque eu tinha o meu carro, que antigamente era o maestro, né? O meu carro era o maestro, cada esquina um conserto. Aí eu comprei. Eu comprei um outro agora que o apelido dele é micro-ondas. Por quê? Esquenta pra cá. E esse negócio do show errado, rapaz? Eu cheguei no clube, tá todo mundo na rua num determinado... Ah, o Jornal chegou, pai, eu entrei, já me deram o microfone, eu saí cantando em toda a direção. Aí o negão falou, que hora tu vai lá pro clube? Que clube, rapaz? É duas quadras daqui, levei uma dura do outro. Eu faço propaganda, eu faço tudo, me canta no clube do inimigo. É uma desgraça. E olha que naquele dia eu tinha bebido pouco. Mas não tem ninguém pra te levar no clube? Pra dizer, é aqui, não é aí? Não, não tem. Ninguém tem coragem. E eu dei que ela sou vaiado, né? Mas você vê que é do banho. É bom, é bom. Ô, Di Crohn, o que aconteceu com o seu amigo Almir Guineto? Não, isso é uma brincadeira que a gente faz com o Almir Guineto. Por sinal, o Rio de Janeiro tá morrendo de saudade dele. É que eu tava fazendo um show no teatro, que foi vários artistas. Eu falei, ó, eu tô sentindo a ausência aqui do meu amigo Almir Guineto, que ele prometeu que viria no show e não veio. Mas eu descobri que ele foi preso em São Paulo. Aí o rapaz, mas por que é que ele foi preso? Diz que ele deu uma coça na faxineira dele. Mas por que é que ele bateu na faxineira? Mas que você tava tirando pó lá dos móveis, tá? Não, não, não. Quer dizer, mas tudo brincadeira. Brincadeira porque era o motivo de falar no nome. Eu espero que você nunca queira falar do meu nome no show. Eu abro mão dessas, desses carinhos. Pois é, voltava a ver, foi o Zeca Pagodinho, nosso amigo. Quando a falecida Jovelina Pérola Negra, os dois estavam. O Zeca Pagodinho e a Jovelina fazendo um show no Império Serrano. Estava cheio. Aí a casa esvaziou, terminou o show. Tava a Jovelina com 1,80m e o Zeca com 1,60m. A Jovelina olhou pro Zeca assim, falou, Zeca, já que não tem mais ninguém aqui, vamos pro motel. Aí o Zeca era meio doidão, mas demorou. Partiram pro motel. Mas chegando no hotel, o porteiro conhecia os dois. Aí quando viu a Jovelina com 1,80m, o Zeca com 1,60m, falou, aí Jovelina, vai comer. Ela, não, vou fazer um lanche. Ele comeu um pequeno é lanche. Quando você ganha dinheiro, antes de ganhar dinheiro, como é que é essa preferência que você tem por mulher feia? Eu adoro mulher feia, acho que é a melhor mulher do mundo, é a mulher feia. Por quê? Como é que é essa teoria? A minha teoria é porque a mulher bonita, beija de boca fechada, cheia de chá, transa de perna cruzada, ó desgraça. Transa de perna cruzada? E mulher ruim não, mulher ruim dá como se fosse a última. É a verdade. É a verdade que a mulher feia você pode levar em qualquer, você disse, pode levar em qualquer hotel. Como é que é essa história? Você conhece muito hotel fuleiro, assim? Ah, conheço. Quando você ganha dinheiro, onde é que você guarda? Olha, com o direito autoral do jeito que está, não é nem para ganhar muito dinheiro. Mas eu guardo, não é uma gaveta dos portugueses, aí dos comerciantes. E eles é que não tomam conta do meu dinheiro. É loja de crédito? Mulher não toma conta? É a dona Maria Madalena, primeira dama. Casada há 32 anos, nunca traí aquela santa. Eu estou vendo também. Você sabe por falar negócio de motel, de fuleiro e tal? Eu conheço uma moça, né? Que saiu com um sujeito, depois ela contando, arrasada, disse, um sujeito cafajeste, um horror. Eu falei que eu estava com fome. Me levou numa churrascaria, pediu meio frango para nós dois. Aí foi para um motel, que era uma coisa horrorosa. Ele falou, olha, espera um instantinho, nega, que eu vou ali tomar um banho, já volto. Foi para o chuveiro, eu ouvi ele cantando. Embaixo d'água a porta estava entreaberta. Eu fui olhar, abri a porta, ele estava embaixo do chuveiro, tomando banho, assim. Com dinheiro na boca, para que ela não roubasse. Mas o cara... Que nível de... A malandragem é quando o cara sai com uma mulher brava dessa, ele esconde dinheiro na bolsa dela. A jogada é essa? A jogada é essa. Porque ela vai no teu bolso, não acha nada, vai andar. Falar de hotel, João, só para encerrar. Agora no carnaval, no terreirão do samba, que eu queria, inclusive, parabenizar a prefeitura, no nome do prefeito Conde, que fez 250 bares para o pular. Então eu assisti um lance, que um gringo, rapaz, arrumou uma mulata bonita, mas o gringo não falava português, nem a mulata falava inglês. Mas foram para o hotel, porque sexo é universal. Chegou no hotel, transaram a noite toda. Mas foi um carnaval, rapaz. E o gringo, muito educado, de manhã mudou a roupa dele, a mulher está dormindo com a peruca, a minha torta, ele balançou ela, aí falou a ela, o que que é, pô? Ele falou, I love you. Eu falei, o quê? I love you. Ah, negou. I love you, cacete. Aqui cada um lava o seu, rapaz. Eu vou, rapaz. Eu vou, rapaz. Gente, eu conversei. Com o sambista de croque, volta no final do programa de hoje, para cantar na canja do Jô, exatamente, a cara do pai. É, a cara do pai. O telefone para contar, não vai entrar no invasor agora, não. Não, não, pode mandar. A cara do pai. O telefone para contar, gravador impacto é 2625296. Aonde é? É no Rio de Janeiro, 0211. E o meu... 2625296. Gravador 9 impactos, Durval Ferreira ou Pedro Jorge. E tem uma coisa, quem comprar um disco de croque, ganha uma vitrola de presente. Talvez a proposta... Daqui a pouco a gente volta. De croque! Eu trago um cantor que tem a cara do Rio. Eu não sei se tem a cara do pai, mas tem a cara do Rio, que é de croque. De coque! Você fez um... Eu estava lendo aqui. Você fez um... Isso aqui é atestado, não? Não, não. Isso é... É um currículo. É uma espécie... É um mini currículo. É? Porque se for botar o currículo todo aí, é quilométrico. Eu pensei... Eu pensei que era atestado aqui de saúde e tal. Que é isso que foi a onda? Agora você fez uma música aqui, A Cara do Pai, é isso? É, porque desde criança a gente escuta falar que filho de piranha aparece com o pai, um rolo da... E é o disco que está vendendo aí. Como é que você fez? Como é essa música? Bom, eu quero deixar bem claro que não tem nem pai. Isso é para... E mamãe não tem... Mamãe não tem nem culpa. Eu digo... Corno é aquele cara... Ih, essa é outra, rapaz. Ih... Você pensou em corno, por quê? Não sei lá, não sei se é o que eu quero falar. Sua posição. Ele falou que é corno, você pensou em corno mesmo. Corno é aquele cara que não sabe aonde a mulher vai. Mas eu não sei por que diabo todo filho de piranha aparece com o pai. Filho de piranha aparece com o pai. Quem não compra meu disco é a cara do pai. Peraí a voz. Qual foi a música que você fez assim que deu problema com a censura? Já chegou a ter algum problema? Nenhuma. Não deu até porque eu tenho 18 anos de primário. Se eu tivesse nível universitário igual essas crianças aí, eu não seria de croca e continuaria sendo tintor de parede. Veja bem, eu fiz uma música e eu tinha que mandar datilografar. Eu tinha que pagar. Eu duro igual um coco e não tinha dinheiro para o cara datilografar. Eu mesmo resolvi datilografar. Cadê o M daqui? A música era a rima. Olha a rima, o negócio é a rima. Eles não eram nascidos, mas os pais lembram. Olha a rima que dá, olha a rima, o negócio é a rima. Perigosa é a rima que dá, menina namoradeira, gosta de beijo e abraço. Depois ficam reclamando porque perdeu. Olha a rima. Aí o sensor leu o negócio, não entendeu nada, aprovou. Aprovou na hora. Mas qual foi a música que você fez assim? Essa acho que foi uma das músicas que mais fez sucesso. Foi, eu vendi na época 800 mil cópias. 800 mil. E o Gai Grana, mandei fazer perine na mulher, botei peruca. Botei no seguro, de qual está um homem rico? Olha, eu sou. Sou porque para quem tem o que eu tenho em relação ao que eu não tinha, eu sou bilionário. Hoje, hoje, você está com alguma gravadora, você está com algum disco rodando, o que é que você está fazendo exatamente hoje? Estou, estou. Inclusive, é impacto mesmo, com a gravadora nova. Eu já fiz até vários programas nas outras emissoras, Jô Soares, até eu sacaneei o Jô, que o Jô falou, qual o teu grau de instituição? Aí eu falei, Jô, eu fiz três faculdades. E o Jô tomou um susto. Três, três. E não fiz a quarta porque acabou o cimento na gabola. Senão, porque quem faz faculdade é pedreiro. É verdade. Quem estuda é universitário. E graças a Deus, o disco está vendendo bem, até porque tem uma outra música que a mulher ganha tudo no bingo. Como é que é essa música? O marido está desconfiado. Essa mulher dá muita sorte, ela dá sorte para danar. Quem te deu esse relógio, a mulher diz, eu ganhei no bingo. Esse cordão de ouro, eu ganhei no bingo. Esse jogo de sofá, eu ganhei no bingo. E essa geladeira, eu ganhei no bingo. Eu estou desconfiado, que eu estou sendo enganado, mas eu não posso provar. Eu estou desconfiado, que eu estou sendo enganado, mas eu não posso provar. E esse micro-onda, ganhei no bingo. Esse celular, eu ganhei no bingo. Essa televisão, eu ganhei no bingo. E no pescoço, esse chupão, escorreguei no bingo. É em torno a barra. Você acha que o artista está preparado para o sucesso, está preparado para o dinheiro de cloro? Não, porque o artista é um eterno sonhador. E basta ser artista, vender o disco, que aparece de aba para tirar, não está no chifre. De repente ele fica duro, e o aba está com dinheiro. Agora, você acha que esse caso do Rafael é muito mais um despreparo da família, é muito mais uma falta de família, é muito mais falta de orientação, de repente com a fama. A gente que está acostumado, dia a dia, com televisão, com jornais, com rádio, de repente a fama sobe, a cabeça, um pouquinho mais de dinheiro, e aí o cara não tem estrutura, vai para as drogas, vai fazer um monte de besteira. Eu acho que não é problema de família não, é que o artista, ele quando ganha uma grana, ele fica insuportável, ele manda logo o empresário embora, arruma outro, já não obedece mãe nem pai, ele acha que é o rei da cocada preta. Aí quando quebra a cara, quebra muito racista. Esse cara que só tem cabeça para levar chifre, é desgraça. Ou normalmente, o pessoal de pagode assim não, né? Não, o artista de um modo geral, é só um adulto. Quem é que está, cara? Você, o reitor, pergunta lá. Conhece o de Cro? Oi? Conhece o de Cro? Bota o micro, você bota a coisa na boca não, né? Então bota aí, bota o microfone. Não, bota aí. Qual seria essa música de maior sucesso? A minha, eu tive a rima, atualmente teve o bingo da sogra. Vou fazer um bingo lá na casa da vovó, o prêmio é minha sogra, sai numa pedra só, quem ganhou tem que levar, leva essa droga para lá. Tem várias, várias porcaria. Agora de Cro tem uma coisa muito interessante, eu me lembro que eu conversava com você, nós estávamos viajando aí para o Rio de Janeiro, na cidade dessa do Rio de Janeiro, aí a gente conversava, dizia assim, já aí eu fiz uma música para os políticos, você estava com o meu querido prefeito de Cachoeiras de Macacu, César de Almeida, nosso querido César de Almeida, e você fez uma música exatamente para a campanha eleitoral. Você foi candidato, não foi? Foi, foi, mas eu quebrei a cara, porque... Você teve mais de 100 mil? Não, eu estava escutando. Eu estou, foi Alcione, Neguinho da Beija-Flor, Elas Forragó, todo mundo foi cantar no meu show mesmo. Enquanto eles estão cantando, eu estou no botequim tomando uma lá e gostava. Quer dizer, já quebrei a cara enquanto os outros candidatos faziam corpo a corpo, eu fazia corpo a corpo. Ali já falou eu, vem cantar, aí eu sumi no palco para cantar, já meio caninhado, e perguntei à população, vocês têm água aí? Não. Vocês têm escola aí no município? Não. E policiamento? Não. Então, você não muda dessa porra, não tem nada. Aí, represálias não votaram. E qual foi a música que você fez para as políticas? É porque normalmente é o eleitor que fala mal do político, né? Esse é o político falando mal do eleitor. O político muito na bronca. Dei cimento, dei tijolo, dei areia e vergalhão, subi morro, fui favela, carreguei neném chorão, dei cachaça, tira gosto, e dinheiro de montão, e mesmo assim perdi a eleição. Traidor, traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Prometi à minha nega que ia ser primeira-dama, porém, quando eu perdi, ela vendeu até a cama, e achei o meu retrato no banheiro da central, todo sujo. Vou dar um coro no meu cabo eleitoral. Olha, eu tenho meus motivos para estar injuriado, porque eu só tive um voto, mesmo assim foi anulado. Só tem gente canalha, como tem gente ruim. Nem a minha mãe votou em mim. E eu perguntei à minha mãe, pô, mamãe, se meus inimigos aí não votaram, tudo bem, agora se não votar é sacanagem. A minha mãe me respondeu, se teus amigos aqui não te conhecem não votaram, eu que te conheço aqui não voto mesmo. Agora você acha que o eleitor hoje é traidor, Di Cló? É porque eu não lembro em quem votou na eleição passada. Não lembra, né? Não lembro. Eu queria até para apresentar essa juventude bonita aí, eu estou de acordo com esse desarmamento, esse negócio de desarmamento, mas eu falei até em várias entrevistas, que primeiro ele tem que desarmar os vagabundos, para depois desarmar a população. Porque senão fica 1 a 0 para ele. Por exemplo, pega meu revólver, eu pego dele, e os caras estão armados. Aí tu indiça com o carro, ou tu sai de uma boate, de uma churrascaria, na mão o vagabundo trepado. Quer dizer, tu está na mão. Agora é o seguinte, a outra solução, Jair, é aumentar a bala do revólver. Bota cada bala mil reais cada um. Porque o dia que o cara assaltar uma operária, ele tiver 10 reais, se ele der um tiro, ele perdeu 990. Entendeu? E a bala é muito barata. Como é que uma bala custando 5 reais, chega a vida de um chefe de família, pai de 5, 6 filhos? É verdade. É super. Agora, você está tratando de um assunto muito importante. O Rio de Janeiro passa pelo momento muito complicado, não é, Edicó? Essa questão da segurança do Rio de Janeiro. Você que sempre conviveu com o pessoal de, vamos chamar assim, humilde, de classes não tão favorecidas. Como é que é essa relação hoje com as comunidades? Primeiro que a população tem medo da polícia. Incrível esse negócio. Às vezes a polícia entra até para ajudar, mas assusta os moradores. Porque para o policial, tocou com a crioula, está mal vestido, eles primeiro dão umas porradas, depois conferem o documento. Quer dizer, nem todos. Então, a polícia tinha que fazer uma campanha, no morro, fazer uma amizade com os moradores. Lógico que ninguém vai caguetar, porque se caguetar, morre. A polícia desce, os caras ficam lá no morro, vai morrer. Mas, ninguém, ninguém, fabrica essas porcarias no morro. Isso vem de longe. Então, pega cá embaixo. O detalhe, o morador do morro está lá. Se chegar quatro, cinco prebóis para subir o morro, para comprar, ele não mora ali. Então, prende ele. Dê esse morador em paz. Você acha que tem esse banditismo porque também tem o consumidor que fica com o nosso? Olha, eu vi escrito numa boca de fumo assim, o cara bíblico, estava escrito na boca de fumo. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Não tem jeito. Você não quer fazer nenhuma pergunta para o pessoal não? O que eu quero fazer pergunta a você? A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, a gente está precisando de gente nova na política. Vocês que são jovens, é vocês que vão consertar esse país, que o Brasil é o único país do mundo que a gente fica rico primeiro e estuda depois. Mas vocês estão conversando ao contrário. Mas, olha, se candidate, tente uma vereança, uma coisa qualquer, sabe por que que esse político costuma pegar o povo? Porque são velhos e insensíveis, a maioria, para ele tanto faz como tanto fez. É verdade. O político tem que ser jovem, para ele ter tesão ainda, para ele ter amor à vida, porque depois o cara fica bruxo e não tem amor a mais ninguém. Agora, de cor, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Quem é que está querendo fazer uma pergunta aí? Você pode fazer, meu filho. de cor, como é que foi o começo da sua carreira? Ah, foi a polícia atrás. É mesmo, de cor? Não, é o seguinte, todo filho de pedreiro, o criado já nasceu artista, porque, olha, meu pai trabalhou 30 anos, não teve nenhuma bicicleta. Eu falei, isso não é caminho. e eu comecei, vou fazer samba, é mole fazer. Aí fiz o primeiro samba, por sinal, nem gravei, é assim. Se é ver branca, não é louro. Meu Deus, porque nós se criou, se é ver branca, é uma coisa de louro. E daí, para gravar, por exemplo, eu fui capoeira de escola de samba, compositor de escola de samba, e fica fácil. Hoje é que está difícil gravar. Galera, gravar hoje está fácil, está difícil de tocar. É 10 mil reais para tocar. Dicló, nós vamos, infelizmente, terminar esse bloco, mas eu queria muito que você participasse mais da Cara do Rio. Você tem a Cara do Rio. Seu trabalho é um trabalho... Seu trabalho fosse feio, assim, não é verdade. Você tem a Cara do Rio. Você é um compositor. As pessoas, quando chegam, eu vou muito a Salvador, vou muito a Brasília, o pessoal fala, ah, o Dicró, aquele que mora em Chatuba, é isso? Eu morei muito. O Chatuba é um lugar da Baixada Fluminense, tão honesto, que uma mulher com 30 anos ainda é virgem, na Chatuba. Ah, tranquilidade. Agora, rapidamente, qual a piada, se você mais conta da sua pessoa? Olha, tem uma, isso é para o cara não pegar a banda. Um amigo chegou para o outro e falou assim, rapaz, tu é meu amigo? Eu sou. Então, tu vai ter que transar com a minha mulher. Eu falei, não, mas tu não é meu amigo, não, mas amigo não faz isso. Não, mas tu tem que transar com a minha mulher. Aí o cara, mas por que tu está insistindo tanto que eu transo com a tua mulher? Aí o cara fala, não, mas vê se ela aprende a transar igual a tua, porque a tua é beleza. Tu não é teu amigo, não? Não, não tenho não, ele fala. Gente, eu quero ter mais, tem mais uma piada, vai voltar rapidinho? Tem, tem, tem. Olha, o cara chegou para o amigo dele e falou, olha, eu vou me suicidar, vou tomar todo, estou com vontade de me suicidar, porque eu fui traído, fui ludibriado durante anos e eu acabei de separar. Aí o cara, tu separou? Separei. Mas separou mesmo? Separei. Aí o amigo, olha, eu não ia te falar nada não, mas era que tu falou que separou? Aquela tua mulher não valeu mesmo nada não. Olha, o Jair Meneguinho andou pegando, a produção, o cara do açougue, eu não peguei porque sou teu amigo, aí o outro amigo, peraí rapaz, falei para você que eu separei do meu sócio. Que furo pro cara do outro. Você ia pegar a bandeira. É pegar a bandeira. Nicol, muito obrigado por você estar aqui, obrigado mesmo. Obrigado. O programa aqui é... Aí, malandro, vamos despertar essa veia poética que você tem a dormir cedo. Vamos enterrar essa rima aí. Mas enterra com o carico, dá para não me comprometer. Menina namoradeira, gosta de beijo e abraço, depois fica reclamando o que perdeu. Olha a rima aí, malandro, olha a rima que dá, olha a rima que dá, olha a rima que dá, olha a rima que dá. Doença que eu não conheço, eu chamo de grungunhanha, mulher que namora demais, todos dizem que é. Olha a rima que dá, 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 olha a rima que dá. Rapaz que fala macio e anda muito delicado Eu fico de olho nele, porque pode ser Olha a rima, o negócio é rima Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é rima, perigosa é a rima que dá Já cantei o meu pagode, todo mundo já ouviu Aquele que não bater palmas Olha a rima, o negócio é rima Muito bem, muito bem Já que todo mundo me ajudou a terminar a música É sinal que vocês são compostores Levo o disco pra casa pra provar pros seus familiares Caramba, como é que tem poeta aí no município? Todo mundo inteirão direitinho Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é rima O negócio é rima que dá, olha a rima O negócio é rima Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é rima O estranho mundo de Zé do Cachão Volto agora com o grande sambista de Coró E vamos entrar numa parte muito legal Que eu sei que você está curioso e eu também Você acredita em espírito, coisas do lado oculto, do outro lado da vida? Acredito, tanto que eu falei da minha mãe, dona Celetino Eu fui criado dentro de Umbanda E acredito muito porque meu pai Ele foi um bobão, o coitado que Deus tem É que ele tinha 40 anos E casou com a minha mãe com 13 Putz, já é uma burrice Então a minha mãe, baianinha Veio desenvolvendo Quando ele tinha 14 anos eu nasci Aí a minha mãe foi desenvolvendo E ele, desvelinguindo, de acordo com a idade, ordem natural E com ciúme largou a minha mãe Minha mãe me criou praticamente sozinha Passou um tempo, meu velho morreu Aí que ele morreu, eu lembro que eu não chorei Eu senti assim um cedro, mas não chorei Aí eu morava em Tinguá É um município Quando você morava aqui? Eu tinha 10 anos Eu estou em Tinguá É um sítio que a minha avó tinha lá arrendado Do governo E não tinha luz elétrica Aí eu estou deitado em um quarto velho Lá com uma tarimba de madeira Pobrezinho Depois que meu pai morreu Aí eu vejo um cara todo de branco Entrou no meu quarto O cara branco Com uma bata branca Barbudo, cabeludo Eu falei, mas não era Cristo, não Não era Cristo Não era Cristo E agora o engraçado disso tudo É que eu não me assustei Aí ele entrou Ele falou Garoto, não chore, não Porque teu pai não te deu riqueza Mas eu te dei inspiração Falou isso para mim Eu te dei inspiração Quem seria ele? Aí ele virou as cordas, saiu Eu falei, mas como é que é o nome do senhor? Ele me olhou para mim E falou, meu nome é Sacrim S-A-C-R-I-M Sacrim Eu já revirei mitologia grega Tudo e não consegui descobrir Que era Sacrim Sacrim Um dia eu estou cantando essas imundícias Saiu um crioulo mais forte do que cachaça de lixo Me deu uns dois cascudos Falei, tu vem na parte da minha janela para cantar palavrão aqui, ô safado Já que tu tem inspiração, por que que não faz uma coisa sadia? Eu muito burro, não sabia lá o que era inspiração Não sabia Aí depois, com um tempo eu fiz essa música do crioulo Se é, é branca, não é louro Meu Deus, por que não? Aí o cara falou Esse garoto tem uma inspiração fabulosa Ah, isso aí Que inspiração Quando eu descobri que eu tinha inspiração para compor E a coisa flui E sempre que eu tenho alguma dificuldade Financeira, de saúde Eu lembro do Sacrim E o negócio melhora Quer dizer, é um santo Ele nunca descobriu o que é o Sacrim Nunca descobriu E a coisa melhora Graças a Deus E na Macumba, o que é que você viu de mais estranho até hoje? Olha, a Macumba realmente existe Quem falar que não, ele está percando Assim como existe a Deus, existe o Diabo Quer dizer, é o positivo e o negativo Eu lembro que a minha mãe com o Preto Velho Ela trabalha com o Preto Velho E Zé Pilintra Zé Pilintra Zé Pilintra baixou lá no terreiro da minha mãe Eu tinha lá uns 17 anos de idade Aí nisso passou um avião Eu falei, é garoto, tu ainda vai viajar muito naquele troço lá Sem chance Pelo analfabeto de pai e mãe Pintou de parede, mal Vou andar de avião, como? O Zé Pilintra falou pra você isso? Falou isso pra mim Rapaz Aí eu quando tinha Já os 18 anos fiz uma música De brincadeira E essa música eu vendi um milhão de discos Um milhão? Isso eu gravei essa música em 77 Olha a rima Olha a rima que dá Olha a rima que dá Olha a rima É famosa O negócio é rima Menina namora dela Gosta de beijo e abraço Depois fica reclamando Porque perdeu Olha, deixava o povo completar Muito boa Aí a gravadora continental Que era de São Paulo Falou pra mim Olha, você tem que ir pra São Paulo Eu morava em Mesquita, Chatuba Falei, tá legal Vou pra São Paulo Me dá o dinheiro do ônibus Aí eu falei Não, pra passar do avião Tá aqui Aí lembrei do seu Zé Pilintra O Zé Pilintra Aí, irmão Eu com medo danado de avião Como todo mundo tem A minha mãe, quando soube Eu ia viajar de avião Matou galinha preta Fez farofa Me deu ponto de fogo Ah, meu Deus do céu Meu filho vai viajar Foi um alvoroço na família E eu já não dormi direito Aquela noite Hoje é o meu último dia de vida Essa porra vai cair aí Chegando no aeroporto Foi minha mãe Meu irmão Aí entrei no avião Como se estivesse me despedindo Já briguei com japonês Que eu queria ir na janela Já que eu vou morrer Eu vou na janela Falei Ô chefe Esse lugar aí é meu E o japonês muito educado Não falou nada Aí sobe o avião Falei Agora, cadunço Aí vem o aeromoço Pergunta pra mim O que eu queria comer Tudo isso Não quero nada Pra mim era pago Pra você o que era? Pra mim era pago Tinha que pagar aquilo Rapaz Aí eu tô vendo O japonês caiu dentro Comendo de tudo Vai ver quanto é Que esse prego vai pagar Ele não pagou Na volta ele pega E depois disso Já fui pra Nova York Pra Europa Doze horas de voo direto E a primeira vez Que eu fui Isso é interessante Que eu fui pra Nova York Foi eu e o Bezerra da Silva Que você conheceu Que dupla Aí vai eu e o Bezerra Eu não falo nem português direito Nem ele O que dirá é inglês Mojica Saltei o ósseo Na imigração Doido pra urinar Eu falei Onde é que tem um banheiro aí Aí eu olhei E no aparelho Tá escrito lá O ama Eu falei O ama é o homem Rapaz burro Entrei Tô urinando Uma gringa Saiu de lá Falando E eu falei Pode passar O bicho é brabo Mas tá na mão de homem Pode passar Quase que eu entro em Canagra Já soltei com o pé esquerdo Chegando lá em Boston O Bezerra falou assim Eu quero comer dois ovos fritos na manteiga E as casas lá são de dois, três andares de madeira E a manteiga sai uma fumaça desgraçada Quando botaram o ovo naquela fumaça subiu Bateu no sensor Mojica O tampouro de bombeiro ali Ah, mas é normal Ficado um branco de dois metros Isso é normal Perderam o pé na porta É incêndio Todos constataram que não tinha incêndio nenhum Mas falaram Não teve incêndio Mas vocês vão ter que pagar a saída Da guarnição E cobraram? Cobraram Aí o Bezerra falou Vamos dividir Eu dividi o cacete Eu não comi ovo nenhum Ai, tá certo Foi o barato Mas não gostei muito de Nova York Não, não gostou Por quê? Não gostei Porque você come mal Bebe mal Dorme mal Você vai lá pra fora Você é maltratado De cara que você é maltratado Na imigração Fui a Lisboa De cara que eu fui maltratado Na imigração Em Lisboa Que português é muito legal Aqui Lá já te trata mal No início Safado O que é que aconteceu Ligão? Vaz aonde Negão Ai, ai E por aí Agora E aí eu fui lá Para tirar uma forra E não consegui Esses portugueses Vêm de lá E pegam as mulatas Da gente aqui Pega, pega mesmo E eu não consegui pegar Uma portuguesa Então justamente Tu vai ver um crioulo Com uma portuguesa Nessa portuguesa Está levando vantagem Em cima da gente Não, mas as portuguesas Gostam Aliás, eu tive há pouco tempo Gostam de crioulo Não sei não Gosta, gosta Eu só sei que É a mesma coisa Que as francesas Você anda com as francesas Aquele criolão do lado Porque eu sempre achei Que mulher preta E o homem preto É igual macumba O branco gosta Mas não assume Não, não Varia de cada país Varia, varia A portuguesa pega Porque na verdade Sabe por que Ela pega o negrão Ela pega o negrão Porque sabe Que a parte Que ela mais gosta Ela vai ser satisfeita Porra Me apresenta Uma dessas Dá uma palinha Agora para nós Eu sei que o pessoal Está aí ansioso Bom, eu tenho músicas Que o povo Domingo de sol Adivinha para onde Nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Na praia de Ramos E agora eu estou Com um lançamento aí Que é a Loura Do Pentelho Preto A Loura Do Pentelho Preto Olha, é curioso É assim Eu, eu Assim não dá Loura do Pentelho Preto Querendo me enganar Pintou a parte de cima Embaixo Esqueceu de pintar Ela é uma beleza De menina Em cima ela é chucha Embaixo jovelina Oi, é legal Diz uma coisa Você trouxe a caixinha de fósforo Ah, isso aqui é Instrumento de pobre, rapaz É, eu gostaria Como também o telespectador E até a equipe toda aqui Gostaria de ver Você dar uma tocarinha Uma palinha Esse é o de cor Uma melhoreia de vida Comprei o isqueiro Comprei o isqueiro Infelizmente O tempo não para E o tempo castiga E vamos ter que Encerrar Mas eu acredito Que os telespectadores Tiveram uma grande entrevista Muito obrigado Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos Alugueiro e caminhão Vou levar a família Na praia de rama Mas domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos Comprei o isqueiro e caminhão Comigo a gente acerta E na praia de rama De repente um fervo liço Era minha sogra Se afogando Eu pulava de alegria Meu sonho Estava se realizando Mas tudo que é bom Dura pouco Por salvar a vida Um tremendo negão Trouxe a velha nos braços Mas na onda Perdeu o calção Que confusão Que confusão Deixarão Deixar o paletó Do ricardão Bem feito E no velório Foi a maior confusão É, no enterro Saiu xingamento E até palavrão Por causa de um monte De mulher amada Querendo pegar Na alça do caixão No enterro Saiu xingamento E até palavrão Por causa de um monte De mulher amada Querendo pegar Na alça do caixão